Eu tenho uma voz, I have a voice, aqui comigo no Los Angeles Brazilian Film Festival. Gente, esse tapete, ele tá muito bonito. Dá só uma olhada aqui, uma Greek goddess, Emerald Green, Luca é o produtor. Ah, é muito estilo, gente. Eu adoro. I love my work, just because of this. And I get to do all these questions, find out about all these people. Primeiro você fez a música que inspirou o filme, né? Me conta essa história. Exatamente. Eu fiz a letra e a Bibi Cavalcanti fez a música, num curso que a gente fez durante a pandemia. E aí surgiu a ideia de fazer esse curta-metragem. A gente foi atrás dos nossos parceiros pra fazer acontecer, porque é uma temática muito sensível, muito importante. E você também é atriz? Também faço a personagem junto com a Bia. Ela faz a personagem jovem e eu mais velha. Olha, Bia, me conta como foi fazer um filme com um tema tão forte. Então, foi uma experiência muito incrível e inovadora, assim, na minha vida, porque tratar desse tema com muito cuidado, sabe? Pra realmente não deixar um trauma em ninguém, das pessoas verem isso como uma forma de ajudar, e não pra ficar relembrando do que aconteceu. E sim uma forma da gente conscientizar todo mundo que isso é um tema que não pode sair de moda, vamos dizer assim. Depois de vir ao Labrif em 2019, voltar em 2024, com mais um projeto, como que tá sentindo? Ah, tô me sentindo ótimo, adoro esse festival, é muito bom estar aqui. Em especial com um filme como esse, que tem uma missão, né? Uma missão tão importante. Eu gosto de falar como eu me envolvi num projeto, que foi de uma maneira muito natural. A Clara, a gente já tinha trabalhado juntos, a Clara me chamou pra fazer o projeto, pra fazer o pai delas, né? Em várias fases da vida, porque tem a personagem criança também, que vocês vão ver no filme, depois adolescente, depois adulta. E eu acabei me envolvendo tanto que eu virei um produtor associado pra ajudar o projeto a caminhar aí adiante. Então, tá aqui no Labrif com esse projeto. Tá aqui no Labrif, deu certo, né, gente? Então, best of luck. Aproveitem o brilho de vocês e sejam bem-vindos ao Labrif. Dá um oizinho lá pra nossa câmera.